Minutinho da música Família 2 Olhem o piano É essa família Mi e Si Vamos cantar? Mi, Si, Mi, Si Que lindos! Olha que legal! Grupo de duas notas pretas Está na parte de cima o Mi Grupo de três notas pretas O Si está na parte de cima Então olhem Eles se parecem O desenho deles é parecido O recorte do formato Olha a boquinha olhando para a esquerda Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si Lindos! É uma quinta justa Olha que som lindo! Achamos uma quinta Mi e Si